Essa skin do Lee Bay é uma das skins mais bonitas que já chegaram no Honor of Kings, mas também uma das mais difíceis, já que ela é através de sorteio. E nesse vídeo você vai me acompanhar nessa saga tentando conseguir essa skin e vamos ver quanto que a gente vai gastar nessa brincadeira. Então, let's bora! Vamos começar nossa saga, já deixa o likezão nesse vídeo pra fortalecer, se inscreve no canal se não for inscrito. E vamos começar sorteando 5 de cara. Eu já tinha uns pontinhos ali em cima, legal, legal, tranquilo, confirmei, sobrou 20. Gente, daqui pra frente eu já tinha uns pontos de honra, né, que eu peguei no Passa, se você não sabe, tem a loja do Passa de Batalha e você pode comprar alguns pontos de honra. Mas daqui pra frente não tem muito o que fazer, a gente vai ter que ir nos vouchers mesmo, tá? Então eu abri as 5 primeiras aqui, ó, já resgatamos. A gente podia ter um pouquinho de sorte só, velho, não vai ser, né? Será que com 200 de sorte vai? Ele sobe de muito em pouco, velho, não vai, não vai, não vai. 181. Foi mais um... Caralho! 200, 200 então, vai. Eu não quero esses vouchers, velho, já tá começando a me... E é aquilo que eu falo que é sempre importante. Vá com Deus, se você quiser entrar nessa loja aqui, você tem que ir com muita ficha, tá? Esteja preparado pra gastar um monte de ficha, porque se tu chegar até um certo ponto e parar, vai ser frustrante. Estrela da sorte, meu Deus. Meu Deus, eu vou ter mais sorte, eu ganhei desconto pra próxima? É agora. Vem. Ai, não veio, era só desconto, velho. Toma, voucher nessa brincadeira. Ai, meus vouchers estão indo tudo embora, guys. Acabou, aqui acabou. Título do vídeo. Como eu fali tentando ganhar a skin do eBay e ainda não consegui. Esse é o título do vídeo, já tá na cara, né? 343. Ah, aqui já foi, velho. Vamos chegar no 350, é isso? 353 de sorte, eu nem sabia que dava pra chegar até aí, guys. Como assim, pô? Como assim, velho? Dá pra chegar no 400 e não conseguir ainda? Não é possível. Meu Deus, 360 pra conseguir esse cristal? Caramba, que sacrifício, guys. Conseguimos finalmente o cristal, ele reseta a sorte aí. E a gente pode conseguir a skin. Finalmente a skin do eBay. Mas esse vídeo era um clickbait, então na verdade eu vou pegar a skin do Luba. Não é brincadeira, guys. Vamos pegar a skin do eBay mesmo. Troca um cristal por essa skin. Meu Deus do céu, que custom rim aqui, velho. Aqui eu fali. Nossa, mas que bela skin, hein? Agora eu vou ter que virar mono, velho. Ah, eu tenho que aprender a jogar com esse boneco de qualquer jeito. Pra valer o investimento da skin, velho. Então vamos lá, hein? Libei com a sua nova skin mítica, que me custou um rim. E eu espero que ela seja full pay to win, tá? O que eu espero dessa skin é simples. Eu quero pegar ela e ganhar as partidas automaticamente, tá? Lembrando que essa é a minha primeira vez de Libei, mas eu sinto que eu já sou pró. No meu coração eu sou pró de Libei. Então chegou o momento de ver se esse skin vai garantir a vitória. Ou se eu vou ter que pedir reembolso. Já toma dash. Aqui já toma dash. Aqui já toma dash. Aqui já volta no dash. Aqui já humilha. Aqui já humilhou o cara. Aqui o Red tá maluco. Toma. Toma. Já foi, porra. Não, não. Não vai fazer aqui não, porra. Faz o dos caras, porra. Ô, Menosão. Puxa a tua wave. Faz o dos caras. Vai fazer o meu. Batatinha. Um, dois, três. Mas eu sou mainly B. Calma, não precisa brigar. Nossa, não morre não, pelo amor de Deus. Ele vai pegar meu blue. Guys, preciso de ajuda, preciso de ajuda. Não vai dar, não vai dar. Se vocês não ajudarem, vai ficar difícil. Humildes, humildes. Calma, 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 calma. Ih, ih, ih. Calma que eu nasci com o Dom. Calma que eu nasci com o Dom, Jilbey. Calma que eu nasci com o Dom. A skin tá me dando buff, velho. Tem algo errado aqui. Eu nem jogo assim, eu nem sei jogar Jilbey. Se ele comprar essa troca infinita, eu vou, hein. Ih, ih, ih. O pai é bom. O pai é bom, velho. Falei que eu senti uma mecânica diferente aqui, velho. Boa, 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 boa. Me dá essa Curei. Porra, mas não vai dar nada também. Falei, velho. Falei. Eu tava com essa impressão de que... Rolava uma químicazinha, velho. Beleza, não sei ultar direito, pelo visto. Mas não tá ruim, não. Limpa. Limpa de ângulo. Limpa de ângulo. E vai. E vai. Na calminha, guys. Na calminha. Me emociona, né. Me emociona. Me emociona. Eu vou, hein. Esse galo, ele não sabe o que espera ele no mid. Nenhuma injustiça há de passar por mim. Ai, eu não consegui ultar, velho. Eu queria ter ultado, mas eu achei que era o Musashi ali. Era a Charlotte. Preciso de ajuda. Quer ajuda, meu irmão? Abaça a torre? Calma, calma, calma. Aqui a gente não precisa ficar preocupado, né. Deixa eu moitar, deixa eu moitar, deixa eu moitar. Se a Charlotte não vai ter de nada. Vai, 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 vai. Vai, vai, guerreiro. Puxa, guerreiro. Muito tempo parado na moita aqui. Não é legal, velho. Cadê a Charlotte, guys? Não, tu entrou na moita pra quê? Não, gente. Não tô entendendo, Arthur. Tu tá perdidinho, velho. Tu tá perdidinho no rolê. O que tá rolando? Perdemos tempo pra caralho, velho. Não vou nem fazer essa merda aqui. Eu tô puto. Vou puxar o olho do mid. Perdi muito tempo, guys. Perdi muito tempo. My bad. Calma, calma, calma. Não precisa brin... Ai! Ele começou tão bem, velho. Ele começou tão bem. Calma, calma. Calma, foi só um momento ruim. Foi só um momento ruim. O inimigo sumiu. Cuidado com o engolcado. A gente vai conseguir voltar pro game. Calma. Calma, não precisa brigar, guys. Vou pegar meu blue. Calma. Calma. Relaxa. Esse galo tá pedindo. Tá pedindo. Ih, garais. O que o cara tá fazendo, velho? Guys, maximiza a primeira ou a segunda skill? Ai, eu não consegui voltar. Por que eu não voltei? Meu dash acabou na última hora. Quero meu time. Quero meu time. Deu ruim, deu. Deu ruim, guys. Deu ruim, guys. Calma. Porque também a gente nem fechou o primeiro item, né? O Lee Bay é full late game, né? É que a gente pegou 3 kills cedo demais no jogo. Eu me empolguei. Eu vou... Maximiza a primeira mesmo? Tamo certo? God, God, God. Eu vou dar uma farmada legal aqui. Caralho, às vezes o dash, o deslocar não funciona. Já entendi o que tá acontecendo. Tá bugado. Preciso de ajuda. Sai, sai, sai. Sai que deu merda. O que vocês estão fazendo aí, caralho? Caralho, guys. Nenhuma injustiça há de passar por mim. Socorro. Corro, guys. Eu não tô entendendo o que vocês estão fazendo. Vamos jogar, vamos querer. O que que esse fengue olha pro jogo e não faz nada? Estão atacando a nossa selva. Acabem com ele. Estão atacando a nossa selva. Acabem com ele. É que eu farmei, guys. Tá dando ruim. Eu vou pegar esse aqui no Rui. Mesmo sem vida. Mesmo sem vida. Fengue, deixa eu pegar tua cura aí. Meu Deus. O fengue é batata, o fengue é batata. Tá. Relaxa. Relaxa. Relaxa, relaxa. Tudo sob controle aqui. Tudo sob controle. Aqui é legal, tá morto. Aqui é legal, tá morto. Porque eles não sabem ainda. Mas ele vai morrer pra outro? Eu fui na loucura. Eu fui na loucura. Cadê? 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 Cadê o Gal? Cadê o Gal? Ele evaporou. Ele evaporou, guys. Mas calma, calma, calma. Por que eu não tô farmando e fechando o item? Essa é a pergunta que tá todo mundo se fazendo, né? Você tá buscando essas kills ao invés de farmar e... E ficar grandão. O Ata tá bem aí no jogo. Dá pra confiar nele. Preciso pegar essa wave no top, velho. Senão ninguém vai ficar aqui. Nossa. O que foi? 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 Guys, a selva é deles. Eles pegaram tudo. Os caras merecem. Tem que aceitar, mano. O cara é pro. Os caras é pro. A selva é deles. O jogo é deles. O jogo é deles. Aceita. Vai, Rui. Hum, esse Rui vai ser solado. Eles só não sabem ainda, guys. A gente tem como solar o Rui? Eu não sei se eu consigo. Nenhuma injustiça há de passar por mim. Nossa, o que é isso, Ata? A gente não tem dano. Não tem dano, Ata. Não tem dano, Ata. Calma, Ata. Ninguém me viu. Ninguém me viu. Ele já tá full life, Ata. Um aliado foi abastido. Double kill inimigo. Você foi abastido. Não dá, não dá. Não dá. A gente não tem dano pra solar ninguém. Ai, pay to lose essa skin, velho. A partir do momento que você compra, o seu time desaprende a jogar e você não consegue fazer nada. É isso? É pay to lose? Eu quero reembolso. Pô, eu peguei a skin achando que ela ia jogar sozinha, tá ligado? Falei, pô, tanto de ficha que a gente gastou, provavelmente eu só vou entrar na partida e vou soltar o celular e o jogo vai controlar pra mim, tá ligado? Pega lá, Feng. Pega o que tu merece. Pega o meu blue. Não tem blue, não tem nada. Os caras tão roubando tudo. Cadê meu time? Pega o meu time. Tá. A gente puxa aqui tranquilo. Nossa, não puxa não. É um oi, velho. Calma, guys. Não dá, guys. Eles tão muito longe. Ninguém tá perto da gente. Nenhuma injustiça há de passar comigo. Legal, legal. Agora é o nosso momento. A gente vai brilhar. Não, tá todo mundo fraco, meu Deus. Era o zumbinho que eu precisava pegar, é o único que eu consigo matar. O roê não consegue, ele tá estacadão. Isso, isso, isso. Aqui, aqui foi. Aqui foi. Aqui foi. É um sonho, velho. Ai, cara. Rouba a jungle deles? Que mané rouba a jungle deles, cara? Tu não tá vendo o jogo não, meu guerreiro? Tu não tá assistindo o game? Os caras tão amassando. Eles tão roubando a minha jungle, porra. Que que eu roubo a jungle deles, velho? Ô, o jogo é do cara, galera aí. Sua torre foi destruída. Aí, entra lá, rouba a jungle deles. Passa no meio de todo mundo e fica lá fazendo a jungle deles. Ninguém vai te ver, viu? Tá tranquilo, pô. Só eu posso corrigir. Ah, fica safe, tá? Facinho fazer isso daí. Aí, meu blue não. Meu blue é questão de honra. Calma. Calma. Não, galmo não dá pra ir atrás assim, não, guys. Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Não dá, não dá, não dá. Não dá. Meu Deus. Mano, mas esse roi tá gigante, guys. Como é que eu faço pra matar os caras de In-Base, sendo que tá todo mundo gigante do outro lado? Quê? Tomei silence? Meu Deus, o zumbi me deu silence na hora. Ele é pro player. Ah, não, não dá, não dá, não dá. Mas como é que joga desse jeito? O zumbi foi abatido. Joga desse jeito. Não tem ninguém bom num time, pô. Eu só queria um amigo pra me ajudar, tá ligado? Pra gente fazer umas play legal. Tá todo mundo fodido. Ah, essa skin tem um debuff. Tu compra ela e os caras do teu time não conseguem jogar, velho. Essa skin é debuff, tá? Não vale a pena, não vale a pena. O jogo fala assim. Tu tem dinheiro pra comprar uma skin desse tamanho? Tu não precisa de time não. Se vira. E ele... Talvez ele esteja certo, tá ligado? Ah, ele fechou. Tá em choque, né? Sai, 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 sai. Sai, sai. Sai, sai. Não tem ângulo nenhuma, tô sendo roubado o jogo inteiro. Eu tô na loucura fazendo esse campo, tá? Eu não devia estar fazendo. Não dá, não dá. Tá todo mundo cuidado. Até o sumir é forte demais. Jesus, todo mundo é forte. Legal, meu time voltou pro gamer. Deixa farmar, deixa farmar. Deixa farmar. Não, não sabe nem usar as skills, porra. Como a gente puxar um dragão? Não. Mas tem como a gente puxar a torre aqui. O time tá conseguindo uma play legal no meio. Tá chegando a nossa hora. A hora que a gente tá muito dano. Calma. Legal. Bora, bora. Bora. É isso, é isso. Começando a sentir firmeza. Agora a gente chega... Não, não sai daqui. Vai em outro, Charlotte. Oh, eu tô ligado pro pessoal ver na live, mas vai em outro. Não, só tem erro aqui. Guys, tem uma Charlotte fina. Não dá por nada, não. Destruam as torres deles primeiro. Mas ele só quer eu. Legal. Legal. Vai, guys. Deixa uma killzinha pra mim. Vocês viraram pro player do nada? Pô, tava jogando igual batata. Agora é tudo pro? Caralho, que combo merda. Cara, aprenderam a jogar do nada? Legal. Calma, calma, calma. Calma, guys. A gente tá com menos itens. Não lutem. Double kill inimigo. Você abateu o inimigo. Double kill inimigo. É isso. Não deu, guys. Mas o time evoluiu, hein? Eu tô achando que agora a gente tem uma galera pra contar. Luiza tá como no jogo? Gigante, filho. Nossa, olha o meu farm. Meu farm tá ridículo. A gente vai tomar GG mesmo? Essa skin é Pain to Lose. Pain to Lose. Skin. Eu quero reembolso. Aí. Não foi com vitória. Mas... Isso aqui mostrou duas coisas pra gente. Primeiro. Se você concorda, comenta. Pra quem tá jogando pela primeira vez com o herói, temos aula. Aula, aula. Isso aqui foi uma aula de Libay. Pra quem tá jogando pela primeira vez, né? Foi a minha primeira vez de Libay. Aulas. Segunda coisa que isso mostra. Que se eu treinar direitinho esse Libay, eu viro um monstro da selva. Quem não acredita é invejoso. Obrigado aí, ó. Deixa o likezão pra fortalecer. Tamo junto. Valeu.